Você me faz sofrer e diz que chorar faz mal a ninguém Eu quero ver, meu bem, quanto cê vai querer crescer Não vê que além de ti não existirá no mundo mais ninguém Também se mais houver é loucura Refaça e diga que me quer namorar, criatura do céu E a gente faz amor quando tiver que acontecer Se eu te desejo logo posso esperar que um dia vou ver A fera ronronar com doçura Aí quem sabe a gente emenda Aí quem sabe a gente vai Depois da explosão do vem, meu bem, dor não dou Se apaixonar o tempo passa o amor Aumenta E tudo passa a ser demais E a sensação de conviver Com a dor Viva Djavan Livros na estante Já não tem mais tanta importância Para a lama do sucesso Porque eu li do pouco que eu sei Nada me resta Radiomania A não ser a vontade de te encontrar O motivo é eu já nem ser Especial Nem que seja só para estar ao seu lado Só pra ler o seu rosto Uma mensagem de amor Oh, oh, oh Uma mensagem de amor Oh, oh, oh A noite eu me deito E logo sinto uma mensagem no ar Tambores rufando Eu já nem tenho nada pra lhe dar A não ser a vontade de te encontrar O motivo é eu já nem ser Nem que seja só para estar ao seu lado Só pra ler o seu rosto Uma mensagem de amor Oh, oh, oh Uma mensagem de amor Oh, oh, oh Mensagem de amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Uma mensagem de amor Oh, 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 oh Isso aí! Paralamas!